Você encarou como uma oportunidade E aí eu ia falar, sentiu falta dos eventos presenciais? Como é que foi esse retorno? Eu fiquei surpresa Eu até comentei, dei uma outra entrevista durante a BGS Que durante a pandemia você trouxe várias pessoas para a próxima Pessoas que não te conhecem pessoalmente Então a BGS torna isso muito palpável Eu digo que a BGS esse ano foi composta por influenciadores E não tanto por lançamentos de games Só que não deixou de ser maravilhoso por isso, sabe? As pessoas tiveram a oportunidade de chegar E poder encostar em você e falar assim Caramba, você é real mesmo Você está com a gente todo esse tempo, todo dia E é verdade, você está aqui Então o legal de voltar os eventos presenciais É você ter essa aproximação do público mesmo De calor mesmo, né? O brasileiro gosta muito disso E você não tem a dimensão do público que você alcança Todos os dias de BGS a gente ficou em vários lugares diferentes Mas tinha meet and greet E a gente ficava ali em torno de uma hora Tirando foto, assinando o dono autógrafo Porque o público queria ter aquela proximidade E todo mundo chega conversando com você Como se te conhecesse melhor do que você mesmo É muito surreal essa sensação Mas eu acho que foi um tremendo sucesso Para a gente poder ter esse cara a cara com os seguidores E poder medir também Como é que está o evolutivo do seu conteúdo Porque você consegue ter isso na prática, né? Não só com analytics, digamos assim Não é o número, né? Aquela coisa fria do gráfico Está subindo, está descendo E aí você não tem, às vezes, uma dimensão mais humana Do sentido Cara, é muito mais do que faturar mais ou menos dinheiro Mais alcance É uma questão, às vezes, de criar vínculos, né?